Música 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 Let's do it like a first time com um povo de mad, girl Não pôr companhia toda na casa tocamos em você mad, girl Não queria tocar o pé, não queria beijar o pé Não queria beijar o pé, mas só vim everywhere Mãe mãe não estava em casa, meu pai não estava em casa Cabeça duas vezes não pega o funk e pão com o guia Não tenta manter calma, o meu monte a querer tocar-me Cada suspiro não é ouvido, é uma voz de querer levá-me Não vou começar no sofá, estou chegando a pinha de sopa Deixe-me na quadra e se vi na cama, foi um dado de truque Vou colocar-me sem roupa na hora, vou-te ser tímida, vou-te ser fofa Vou colocar-me, vou-te ser tímida, vou-te ser tímida Fui para o joar, eu não sei de que ele é possível, não me entrega a tal fã Tu és cor, tu és cor e aada, yeah, you know it's lã Senta que espéitou a picmet, fazê-me mal Mãe mãos, eu creio que tímida, que é isso, mas não fazê-me igual Mãe mãe não é primeira vez, eu creio para o rádio Na sofá, tudo maior, o segredo dá-me Just like we did the first time Just like we did the first time Just like we did the first time First time First time Gnabe, pão하면 suave, corpi e buzer Drive uma boa curva, nesse circuito de mít como fizer Agora já me Next senator Gnabe, pão Diesel Um ponto suave, com o pico um z Drivo nas boas curvas nesse circuito em medo de conduzir Um ponto suave, repitando-me Os meu divas também sou a quem não querem repetir Não querem repetir, reproduzir, despertar na boca E não sentir que querem mentir Vou seduzir de forma que eu nunca mais via Like a first time, já vou lá sem forçar Depois de bolando o que é a massa Então na nuvem vou borrar Yeah, raias a m**** Pô-me toca céu cada vez que boto o cambo boc Ok, you wanna do it again O time que lá é um momento O time que leva pra sempre, for real Mora nozpreme na vida, jem gripa bo ráli Na sofá tud mojo cegreta dami Just like we did it first time Just like we did it first time First time Just like we did it 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 first time Boa noite, copia e pôsia Dive no bucho, venci, 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 venci Boa noite, copia e pôsia